Olá! Neste vídeo vamos explicar como encerrar sua conta no app do PAN. Mas antes de seguir adiante, deixa seu like e siga o nosso canal no YouTube. Vale lembrar que quanto mais você usar sua conta, maiores são as chances de liberarmos um cartão de crédito ou de aumentarmos o seu limite. No entanto, pode ser que você queira encerrar sua conta, mesmo com todas as vantagens que ela pode te oferecer. Então vamos lá! Listamos aqui algumas informações que você precisa conferir para facilitar e agilizar o encerramento da sua conta. 1. Ter saldo igual a R$ 0,00. 2. Não possuir agendamentos. 3. Não movimentar a sua conta no dia do encerramento. 4. Estar em dia com as taxas de juros. 5. Não estar usando o limite emergencial. 6. Não ter contrato ativo. 7. Não ter saldo guardado em seus objetivos. Ah, caso você encerre a sua conta e esteja utilizando o empréstimo pessoal do PAN, você receberá os boletos mensais para pagamento através do seu e-mail cadastrado. Ah, e não esqueça de excluir as chaves PIX que estiverem salvas na sua conta. Toda transação feita para as chaves excluídas serão rejeitadas pelo sistema. Agora sim, o passo a passo para cancelamento da sua conta. Estando com tudo em ordem, basta abrir seu app do PAN e clicar na aba Menu. Agora, basta clicar na opção Meu perfil e, em seguida, você verá a tela de encerramento. Desça a tela até o final na opção Encerrar conta e clique no botão Encerrar conta corrente. Na sequência, informe o motivo do seu cancelamento e depois clique em Continuar. Esse é o passo a passo correto para quem deseja encerrar a sua conta corrente no Banco PAN. Mas lembre-se, a sua conta PAN está cheia de vantagens. Pense bem antes de realizar esta operação. Gostou desse conteúdo? Então já sabe! Deixe o seu like e até o próximo PAN Explica! PAN Explica!